Denis G.J. MCG15 Esse tal amor, que eu nunca vi, enfim chegou Só preciso de você, só você E dando aquela sentada Seu bumbum me faz querer Sem querer, querendo te ver pelada Só preciso de você, só você E dando aquela sentada Seu bumbum me faz querer Sem querer, querendo te ver pelada Você nem precisa preocupar, amores eu vivi Mas todos me levaram a você Esse tal amor, que eu nunca vi, enfim chegou Só preciso de você, só você E dando aquela sentada Seu bumbum me faz querer Sem querer, querendo te ver pelada Só preciso de você, só você E dando aquela sentada Seu bumbum me faz querer Sem querer, querendo te ver pelada Vai, 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 vai Te ver pelada